Mandamentos 1, nunca deixa falha não, falha não, falha não, falha não Mandamentos 2, não seja um grande vacilão E aí, você tá lembrado desse som aqui? Se lança sangue bom, se liga na parada meu irmão Sangue bom te considero, mas não deixa falha não Exatamente, sangue bom A gente tá aqui hoje trabalhando a segunda versão desse som 2012, grupo Mandamentos e Potencial 3 em peso Hoje aqui no estúdio pra fazer a finaleira da etapa de gravação de voz Meu mano, IceJ, que conseguiu reunir todo mundo, inédito isso daí E Carlão, Núbio, ou melhor, Carlos Avanti, certo mano? Outra vez não se toca, fofo, fofoca Deu tubo um tu com seu nome e é roça cagueta Pou, 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 deu milho Então vou misturar que tem de sobra pipoca De várias cores, vários tipos, tamanhos Só muda a pose, mas a mente é de menos de 12 Feios do close, ficam na foto Clique do black, do red nose Do amarelo, clique, ofuscado no close Uh, vai as boato, tititi, fofoca Muita treta, dedo duro, feio se comporta E é talaricou Potencial 3, pou, não vacilou Mano, não é sangue bom, não se toca Mandamentos, Potencial 3 Neuroprodução, peso Participação no refrão também É isso aí Mais um sonho, 2012 Carlos Avanti, sequestrado Mó tempo de... Devendo aí pros mano aí a participação Descrever minha parte Mas aí, foi uma satisfação mesmo, certo? Generão, 2012 Enquanto alguns pensam que o ano só vai começar Depois do carnaval, depois de março Pra nós o ano já começou Depois que virou Meia-noite 1 A gente já tava com pensamentos adiantados, certo? Tamo tampando com o clave Certo, Neuros? Obrigado mesmo Obrigado aí, ó Certo? Firmeza mesmo A gente vem de outras datas A gente se conhece de outras paradas Do rap mesmo Pra que o pessoal não pense que a gente é tudo parra Tá ligado? Vai ver E é o seguinte Foi uma satisfação Cheguei aí Escrevi E pensei que não ia conseguir contribuir A altura com o som dos manos Mas o maior respeito por essa rapaziada aí Que convidou o potencial Que tá reiniciando uma nova fase Certo? Novas reconstruções Novas ideias E é isso aí É... Esse é um pouco do que a gente tem pra vocês aí De 2012 Esse é o início, certo? Espero que vocês gostem Certo? Vamos todo mundo tirar uma onda Mandamento chegando na área Certo? Com o clave chegando aí Com o mixado Roberto Carlos Certo? Carlos Avanzo chegando na área Com a mente e o rap Potencial 3 chegando na área E muito mais O rap tá se renovando O rap tá se reconstruindo E pra quem pensa que morreu O rap tá muito vivo Certo? E é isso mesmo 2012 Vamos ver 9h20 Quinta-feira Certo? Uns bebendo Uns se drogando Uns indo pra balada E a nossa balada é essa daqui Certo? Como diz o Neuros Quando sai a fumaça Não pense em que é churrasco Porque é um novo som colando nas pistas É nóis Agradecido Firmeza mesmo Obrigado Firmeza Tranquilo A demora aí Mas aí ó É isso aí Saiu Mais um E aí Tchau Tchau